Agora a gente vai dar o exemplo do finger picking separando o baixo na música Tom Dooley, que está em La Maior também Percebam que eu também vou fazer algumas linhas de contracanto que se resumem a notas, a melodias que são feitas na região grave do instrumento e que complementam a harmonia essas melodias estão entre os acordes entre a harmonia Então vou dar aqui o exemplo para vocês lentamente e depois na música original E aí E aí E aí E aí E aí